Graças e paz amigos e irmãos, aqui estamos na sede mundial, estamos no ensaio, na orquestra, do grupo Forgeron Praise, onde nós estaremos no dia 15 de dezembro, uma grande festividade, estaremos aqui fazendo a história, estaremos trazendo a palavra de Deus cantada, pregada e também falada. Será uma noite maravilhosa e nós estamos aqui para convidar você para este grande evento de 15 de dezembro, no horário das 7 da noite até as 9h30. Vem estar conosco, será uma festa inesquecível. Não venham sozinhos e tragam alguém com vocês. Até lá na paz do Senhor.